Chega de miséria com poucas promoções, as desenvolvedoras voltaram a ofertar seus jogos com descontos incríveis pra você não ter como não dizer que é pro seu lazer. Então eu vou te mostrar jogo a jogo e em qual país você pode comprar mais barato, pois se você é novo aqui no Nintendo Switch, não deve saber que conseguimos viajar toda a América comprando os nossos jogos no país mais barato de forma fácil e prática, que aliás, deixei nos cards uma playlist que tenho ensinando a troca de região bem direto ao ponto, assim como todos os vídeos que tenho aqui, incluindo esse. Então, sem mais delongas, todos os nomes dos jogos estão na descrição pra te ajudar a achar cada um deles ou você pode ativar as legendas do vídeo pra ler tudo o que eu falo nos mínimos detalhes. Vamos lá conferir os jogos nos precinhos. Começo te indicando o SteamWorld Race Ultimate Edition. Ele, hora ou outra, entra em promoção, mas você pode ter ignorado ele antes, mas vale te dizer que ele é um jogo muito bem avaliado e é ideal para os fãs de estratégia por turno. Ele está por R$19,99 no Brasil até o dia 8 de junho. Hora de criar parque de diversões no Holocausto Stikon 3 Complete Edition, que está por R$44,08 no México até o dia 8 de junho. Que, aliás, esse jogo não está na e-shop brasileira, então precisará mudar de região para aproveitar ele nesse precinho. Far Shading Tides é um indie bastante elogiado e por R$35,68 no Brasil ou R$26,61 na Argentina, até o dia 8 de junho, pode ser um game incrível para estar no seu portátil. Que, aliás, esse e demais preços que eu citar na Argentina ainda estão com os impostos, que esses estão sendo estornados, mas já expliquei em outros vídeos aqui. Se você curte a proposta do Animal Crossing, mas quer pagar menos e quer um jogo legendado em português do Brasil, dê uma chance ao Cozy Grove, que está por R$14,67 no Brasil ou R$3,96 na Argentina até o dia 25 de maio. E se quiser saber mais sobre esse jogo, eu tenho uma análise mais completa dele aqui no canal e te garanto que é um jogo muito relaxante e com missões cativantes. Fãs de Metroidvania devem ter visto o Moon Scar, um lançamento até consideravelmente recente, que está por R$82,21 no Brasil ou R$31,44 na Argentina até o dia 22 de maio. Talvez você não saiba que os dois primeiros jogos da série Metro, sendo o Metro 2033 Redux e o Metro Last Light Redux, estão por aqui no Switch. Sendo gamers de FPS elogiados por sua narrativa e mundo bem construído, você pode jogá-los do seu Switch pagando um preço legal, já que estão por R$18,44 nos Estados Unidos, cada um deles, até o dia 22 de maio, sendo outros dois jogos que não estão na eShop brasileira, então você precisa mudar de região para aproveitar a oferta. Prefere jogar um futebol? E a Esportes FIFA 23 está por R$99,50 no Brasil ou R$82,34 na Argentina até o dia 29 de maio, sendo outro jogo que trouxe uma visão mais ampla de como o jogo está aqui no Switch, nesse outro vídeo que vou deixar nos cards caso queira saber mais dele. Fãs da série Ni No Kuni ou do estúdio Ghibli não podem deixar de jogar o Ni No Kuni 2, Heaven and None Kingdom, que está por R$52,76 no Brasil ou R$37,09 na Argentina até o dia 29 de maio. Sério, esse preço está incrível. Eu joguei bastante esse game, trouxe um vídeo mais completo dele para o canal e te recomendo dar um pulo lá para entender por que ele recomenda aproveitar esse Ni No Kuni 2. Quer tomar susto na frente da telinha do Switch? Outlast Bundle of Terror está por R$7,35 no Brasil até o dia 2 de junho. Mas se quer um game que mistura RPG e novela, Digimon Survival está por R$209,93 no Brasil ou R$133,73 na Argentina até o dia 22 de maio, valendo citar que está todo legendado em português do Brasil, assim como vários jogos que a Bandai Namco traz para o Switch. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, qual desses jogos você vai pegar para aumentar a sua biblioteca de jogos no seu Nintendo Switch? Ou qual jogo eu deixei de comentar, está no precinho e você quer indicar para os demais que passam pelo vídeo? Deixa nos comentários. Eu mesmo venho responder cada um e muitos outros passam pelo vídeo lendo e respondendo também. Do mais, te deixei passando dois vídeos do canal. Se algum deles for somar contigo, clica que continuamos batendo um papo por lá. Abração e até mais!